Bom dia a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Angelo Baieta, especialista imobiliário aqui na praia de Peruíbe e hoje quero te apresentar um imóvel diferente, um imóvel localizado apenas 150 metros do mar, uma casa com estilo clássico, muito bem conservada, terreno grande, três suítes, bastante área verde, então me acompanha até o final que eu vou te dar todos os detalhes e informações deste belíssimo imóvel. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, o que você está esperando? Se inscreva, ativa o sininho das notificações para sempre estar informado de todas as novidades do mercado imobiliário aqui de Peruíbe. Vamos começar com a apresentação agora, então me segue nesse tour e vem comigo! Muito bem! Olha, estamos aqui na semana mais fria do ano, realmente temperaturas baixas aqui em Peruíbe, mas a gente está com sorte hoje, tão sol aqui veio nos caldar um pouco, né? Bom, uma casa aqui hoje bem diferente, bastante, bastante área verde aqui ao redor, né? Assim uma casa aqui edificada em terreno aqui de esquina, 467 metros quadrados, né? Área construída aqui 177 metros quadrados. Uma casa que tenho certeza muita gente vai se apaixonar, né? Um estilo assim mais antigo, mais realmente uma casa ainda muito bem conservada. Localização aqui na Estância Balneária Convento Velho, né? Aqui estamos somente a uns 100 metros do mar, tá? Então, bem pertinho, tá? localização super boa, né? Pessoal que está comprando casa com a gente está elogiando muito o bairro, né? Acabamos de vender mês passado uma casa aqui no bairro, pessoal super feliz, né? Então, te garanto que local muito tranquilo, bem sossegado, tá? Muito bom. Olha só aqui, tô percorrendo aqui a parte da lateral, né? Então, se a dimensão aqui tá realmente grande, né? É por 467 metros, tudo bem, ó, gramado, arborizado, temos calçada, cerca viva, né? Olha só. Pra quem gosta de madeira, essa casa é o ideal, tá? Realmente bastante madeira, madeira aqui toda nobre, né? Do portão até todo o madeiramento aqui do telhado, janelas, né? Tá? Mas deixa eu te mostrar um pouco aqui, primeiramente, né? Pra gente entender um pouco a casa, aqui, caminha bastante nessa casa, porque ela tem terreno bem extenso, né? Bom, essa aqui é a frente da casa, né? Ó, deixa eu te mostrar aqui melhor, aqui na frente, o gramado, né? Tem bastante gramado, mas a frente da casa é essa, né? É que eu entrei pelo outro lado, né? Olha só, que bela frente, muito uso de madeira, muito uso de madeira, então, assim, uma casa clássica, fachada também clássica, né? Mas olha que bonita essa madeira aqui, ó, os pilares, viga, né? Tudo de madeira. Essa aqui é a porta principal, né? Mas eu vou aqui entrar pelo outro lado, né? Então, frente aqui, ó, que bonita. casa aqui, realmente, muito bem cuidada, tá? Olha só, uma frente muito, muito boa. Bom, já voltei aqui pro outro lado, né? Então, assim, vocês viram, duas vagas de garagem lá na frente, né? E aqui temos mais três vagas. Aqui, olha, um gramado que pode ser usado, né? Esse espaço pra se fazer uma piscina, né? O que você acha? Desse lado aqui vai ficar, vai ficar muito bom, né? É uma piscina até bem comprida, né? Porque tem bastante espaço aqui. Bom, vamos entrando agora aqui, mas queria te mostrar um pouco mais o madeiramento aqui, tá? Lindo. Bom, vou entrar aqui pela área de serviço, né? Mas, olha só, como essa sala é imensa, grande, espaçosa. Olha, pé direto alto. Com certeza, parece mais uma casa de campo aqui, né? Uma casa de campo aqui na praia. Olha só. Que sala enorme, grande. Realmente, muito, muito boa. Ambientes extremamente todos bem integrados, né? Então, temos aqui uma sala aqui pra dois até três ambientes, né? E temos aqui a cozinha aqui integrada com a sala, né? Cozinha também aqui bem rústica, né? Não tem muitos, aliás, tem pouquíssimos móveis, né? Tá? Uma casa que é usada praticamente só pra final de semana, né? Temos só esse pequeno armário, né? Mas, realmente, uma casa muito bem conservada. Três quartos, sendo três suítes, né? Então, todo mundo vai ter o seu banheiro no quarto, né? Bom, vamos conhecer aqui a parte dos quartos, então. Ó, quartos enormes, espaçosos. Olha, pra quem tá procurando uma casa aqui em Peruíbe, nesse estilo, realmente uma casa que vai agradar muita gente que tá procurando uma casa, assim, vamos dizer, nesse nível, né? Mais um quarto, é meio espaçoso, ventilador de teto, né? E aqui temos a outra, o banheiro da suíte, né? Agora, vamos do outro lado, porque tem, eu tenho que te mostrar mais um quarto, e também temos um banheiro aqui. Vou começar aqui pelo banheiro, ó. Banheiro aqui, bem espaçoso. Realmente, dimensões grandes, generosas, né? Com certeza. Pessoal que tá procurando uma casa desse tipo, né? Vão gostar muito. Realmente uma casa muito boa, espaços grandes, né? Gente, com certeza, um lindo imóvel, rodeado de muito verde, bem próximo do mar, uma casa, vocês viram, com ambientes super bem integrados. A casa tá pronta pra você e sua família. Valor de venda, 750 mil reais. Documentação impecável, se você precisa financiar uma parte, não tem nenhum problema. Mais informações, aqui abaixo do vídeo, na descrição, você encontra todos os dados técnicos deste lindo imóvel. Então, o que você tá esperando agora? Liga pro número que tá aparecendo na tela, entra em contato com o nosso time de corretores, agenda já sua visita neste belíssimo imóvel. Gente, muito obrigado pela sua atenção mais uma vez, e nos vemos na casa mais bela aqui da praia de Peruíbe. Tchau, tchau! Tchau, tchau!